Água mineral límpida, equilibrada naturalmente. Isso é o original pra nós, cara. Eu vou falar as características de jogadores do elenco da gente e você não tem que adivinhar quem é. Tem que falar as características verdadeiras, que eu quero é a característica verdadeira. Não tem vez pra cada um. Quem achar que é, levanta a mão e fala. Mas se eu falasse assim, ah, é o Felipe, posso falar é o Ganso? Não, não sei. Se for o mais chato, não vai alterar ele, cara. Não, o mais chato certamente é você. Caralho, o mais chato vai dar briga. Vai dar briga. Ele e o Paulão? Puto, o Paulão tá na disputa. Mas é assim, são cinco dicas de cada jogador. Se na terceira, por exemplo, o nenê levantar a mão e disser quem é e errar, ele não pode mais me responder. Se você não fala e é você que me responde, entendeu? Fechou? Então tem que ter cuidado pra não responder errado. Então tem que levantar a mão. Tem que levantar a mão. Certo, vai na escola. Vai na escola. Pode começar? Valendo. Minha base foi no sul do país. Mas vocês vão apoiando a dica até. Se vocês quiserem chutar, então eu pedi pra passar pra próxima. Passar pra próxima. Alguns fizeram a base no sul do país. Tem uns que nem base tem. Tá mentirando? Ah, não. Eu não fiz base. Vai. Tem um mais de 30. Ah, bem mal. E sempre é da mesma pessoa? Não. Porra, Bonilha é sacanagem, velho. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ah, não. Então beleza. Entendi, agora entendi. É igual o Gabriel. Só pra quebrar o campo. Só pra quebrar o campo. É grande que vocês dois estão também, tá? Ah, tá. São sete jogadores mais vocês dois. Então não é nós dois. Não é? É. Não é Zona Leste. Não é Zona Leste, caralho. Você é louca, mais um zero ali. Tem mais de 30 anos. Tem mais de 30 anos. Eu tô em dúvida, mas bota pra próxima. Nasci em 84. Você quem é? Marcelo Bueck. Acabou já. Eu sou 8-3. Acabou essa. Ganhei. Essa aí eu já sabia. Eu tava quase no Tinga. Eu sou 8-3. Que merda, né? Vamos lá? Estão bem. Segundo jogador. Eu sou de São Paulo. Ah, moleque. Eu sei quem é de São Paulo. Tem dois aqui de São Paulo. São Paulo capital ou São Paulo... Sei. Pronto. Primeiro. Passa. São Paulo. Então vai, próxima. Já viu alguém fora do país. Sou eu. Vai chutar? Alguém vai chutar. Levanta aí, fui eu. Sou eu. Serpente. Otário. Podia ser ele, mas não era ele. Puxa a saca, porque você não pôs ele. 2x0. Ele vai ficar pra pegar dele. Calma, a gente reage agora. Terceiro jogador. Sou nordestino. Ave Maria. Fala pra segunda. Mais. Tenho mais de 30. Eu já sei quem é. Mas a terceira vai me ajudar. Eu já sei. Eu também sei quem é. Sou campeão brasileiro. Edson. Errou. Ah, caralho, não. Tem mais duas dicas só pra você, tá? Você pode dar mais uma dica e eu posso levantar a mão, né? Não, você tem que ficar quieto agora. Não, calma. Eu levantei a mão. Se eu quiser falar. Eu perdi a mão. Ah, é verdade. Puta, mano. Ah, então manda falar. Lembra as outras três? Lembra as outras três? Sou nordestino. Sou campeão brasileiro. Tenho mais de 30. Faltam duas. Iniciei minha carreira em Alagoas. Deixa eu pensar agora quem são. A câmera tá aqui, não tá lá. Fica quieto aí, mano. Tem mais uma, né? Joguei na China. Ah, é o Coiso, porra. Para, porra. O Coiso? Você respondeu? Te respondeu? Olha a bala, olha a bala. Vem aqui, olha pra mim. É o Coiso? Para, porra. Responde. Ó, 10. Paulão. Puta merda. Eu lembrei que ele tava no Cruzeiro depois que eu falei Ederson. Mais um. Quatro jogadores. Dois a um. Dois a um. Agora eu cresço. Fiz o primeiro, fodeu. Mudei de posição aqui no Fortaleza. Aqui um monte de gente mudou de posição. Mudou de posição? Mudei de posição. Aqui no Fortaleza. Vai, fala outra. Posso fazer uma brincadeira? O Ganso, ele virou goleiro. Outra, outra, outra. Estou aqui desde 2015. Peraí, peraí, peraí. Mudou de posição ou foi pra uma posição e depois voltou pra dele? O caramba. Dei de posição, aqui no Fortaleza. Estou aqui desde 2015. 2015? Felipe. Acertou. Eu cresci no final, pô. Felipe era na lateral, pô. Então, mas eu estava pensando no Bruno. Só que o Bruno está muito mais tempo aqui, né? É, mas eu também fiquei nessa. Será que o Felipe não dá mais? O Felipe chegou aqui volante, passou pra lateral e retornou pra volta. Eu estava quase na tiga. Essa é a pergunta, tá vendo? Vida a dois, vida a dois? Vida a dois. Cresci, Felipe. Igual eu já era. Sou paulista. Wellington? Sou paulista. Então. Vai. Ele não entendeu a troca de dito. Não, ele não sabe brincar. Vai. Próxima? Eu tenho 24 anos. 24 anos? Dois mil anos depois. Mano, simpático, eu sei quem é, hein? Eu já sei. Vai. Minha base foi no Palmeiras. Gabriel. Gabriel Dias. Pô, você é mozoião, hein, mano? Por que você for olhar pra lá, tio? Ele não é paulista. Ele não é paulista. Ele é paulista. Ah, ele é paulicinho. Ele fala que é mineiro, esse mentiroso do caralho. Eu olhei pra lá. Eu olhei pra lá. Seu bunda mole. Não, eu já sabia. Na hora que você falou, eu já sabia, caralho. É porque ele fala que é mineiro, esse baitola. Eu crenço, Barlinho. Porra. Joguei esporte pra isso. Próximo. É, se não recebeu, eu sei quem é. É. Se não recebeu o Forte Pai, eu sei quem é. Recebeu? Também sou paulista. Mano, se for esse filho da puta aqui... Sou eu. Nenê Bonilha. Quarta dois, irmão. E o Broco mesmo. Mais um. Vai. E eu gosto que tem torcida. Quarta dois, ó. Foram seis nomes já, falta um treino, hein? Dá pra virar, né? Dá. Vai. Tenho 29 anos. Já sei. Mas quero mais um. 29 anos é tão bom, gente. Vermelho, azul e branco não é novidade pra mim. Vermelho, azul e branco? Não é novidade pra mim. As cores. Vermelho, azul e branco não é novidade pra mim. Não. Não me arroba, dor, por Deus. Ele levantou a mão. Ele levantou a mão. Você tá ligado que eu levanto... Eu sou obrigado, né? Jacos. Eu sou pica, né? As outras, eu sou de Cuiabá, não é? Ô, Jacos, você é perdona, irmão. Mano, sabe o que eu tava pensando? Que era o Bruno. Porque ele foi criado aqui. O Bruno tem 22 anos, pô. 25 anos. É? Não, pô. 5 a 2, hein? Com o Dede. Só tem empate. Só dá pra... Já perdi, mano. Joguei no Esporte Recife. No Esporte Recife? Oswaldo. Você tem que levantar a mão, meu irmão. Oswaldo. Senão não vai valer, viu? Desculpa. Mais, mano. Tá desculpado. A última. A última. Turma. Comecei minha carreira em 2015. Você vai ficar olhando... Você vai olhar pros caras ou vai ficar... Fuder, viu? 2015. 2015. Outra. 2015 tava... Vai, outra. Sou do Espírito Santo. Uma eternidade depois. Ó, o Juninho já tá bem. Não pode ser 2015. Não pode ser 2015, né? O Kiesa foi embora. Aí eu vou lá, vai. Mano, mano. Os caras tão falando que você... É, falou. Os caras tão falando que não vale, mano. Não, essa não vale. Mas eu tô nem aí. David. Os caras tão falando pra ele, mano. Obrigado. Mano, os caras tão falando pra ele, tio. Não vale, mano. O que você é o cara? Os caras roubando. Você perdeu. O cara que eu perdi? Deve ter estado ali. Exatamente. É o lugar. Perdeu o desafio, paga alguma coisa. Peteleco. Nossa. Não. Você quer peteleco ou você quer cantar? Você quer cantar o quê, mano? Cantar o quê, mano? Cantar o cara? Dá um peteleco. Olha. Sem machucar. Por trás. Ai. Valeu. Valeu, valeu, valeu. 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 Valeu.